Se inscreve no canal, aqui só tem vídeo legal Você vai se divertir, todos vão sorrir Quem gosta de brincar, a música vai adorar Se você é uma... Uhul! Meu novo brinquedo é incrível! Olha só pra isso, agora eu vou começar a tocar a bateria Um, dois, três e... Novos brinquedos na loja do João, venha comprar o seu brinquedão Opa, eu ouvi lojinha de brinquedos, o que será que tem de legal lá? Vamos lá, viu? Uou, quanta coisa legal! Quanto que custa esse brinquedo de sorvete? Bom, esse de sorvete custa 40 reais, mas eu posso fazer por você Por 39,99 e te dou um desconto de 1 centavo O quê? Mas mesmo assim é muito caro Mesmo você dando desconto de 1 centavo é muito caro Eu não tenho dinheiro Ai, garotinho, sem dinheiro, sem brinquedo E para de ficar rilando nele, vai, 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 sem brinquedo Deixa! Eu nem ligo, eu nem ligo mesmo, tá? Eu nem queria esse brinquedo mesmo Porque agora eu tenho um novo super brinquedo de bateria Ai, crianças, achei que pode levar tudo de graça da minha lojinha Quem liga? Quem liga para aquele brinquedo de sorvete também? Eu nem queria... Agora vai! Hã? Que barulheira é essa? Ai, deve ser um vizinho Que barulheira é essa? Você me acordou Essa aqui é a minha nova bateria O brinquedo mais incrível do mundo Uau, vizinho! Que bateria legal! Eu vou te mostrar uma coisa e já volto, tá bom? Tá bom Agora vamos fazer barulho! Aqui está a minha guitarra! Vizinho, olha o que eu tenho! Você tem um violão bem diferente, né? Não, vizinho! Isso aqui é uma guitarra! Olha só o som que ela faz! Uau, que incrível! Ah, vizinho! Você soltou um bum! Desculpa, é que quando eu fico muito empolgado eu sempre solto um bum! Ai, vizinho! Você é muito esgraçado! Frasinha, mas esse seu brinquedo é perfeito! Dá até pra gente fazer uma música! Só que pra isso a gente precisa de alguém pra cantar! Verdade, vizinho! Deixa eu pensar! Já sei! Eu vou chamar a Brindy! Uau, boa ideia, Frasinha! Ela parece ser muito legal! Mas eu não conheço ela, não! Mas ela parece legal! Ela é muito legal, vizinho! Ela é minha amiguinha da escola! Pera aí que eu vou ligar pra ela! Alô, Brindy? Então, vem aqui em casa! Vamos brincar de música! Tá bom, tá? Tchau! Vamos lá, Frasinha! Frasinha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, meu nome é o Izinho, o baterista. E eu sou a Brandy, a cantora. Agora que você já se conhece, Brandy, mostra pro Izinho seu microfone. Uou, que brinquedo incrível. Uou, que cheiro é esse. É que assim, Brandy, o Izinho, quando ele fica muito feliz, ele sempre solta um pulo. Foi sem querer. Vamos lá, gente, vamos brincar de música. 3, 2, 1... Se inscreve no canal, aqui só tem vídeo legal. Você vai se divertir, todos vão sorrir. Quem gosta de brincar, a música vai adorar. Se você é um maluquinho, então ativa o sininho. Se inscreve no canal. Oh, meu Deus, o que foi isso? Quem é você? Por que você está na nossa casa? Pusinho, eu vou chamar a Patrulha Canina. Brandy, Patrulha Canina não existe. Chama a polícia. Boa ideia, boa ideia, mas como que faz isso? Eu não sei, Brandy. Nem eu. Calma, crianças. Eu só entrei na casa de vocês porque ouvi uma música. E vocês são apenas crianças. Vocês precisam fazer um show comigo. Show? Aqueles, aqueles que os famosos faz? Ai, meu Deus, eu não acredito. Sim, eu faço um show para artistas. E eu estou vendo que vocês são artistas. E hoje vai ter um show no centro de eventos. O show é de vocês, hein? Uou, que legal. Isso vai ser demais. Legal, né? Mas que cheiro é esse? Ai, foi o brinzinho. Sempre que o brinzinho fica feliz, ele solta o pulo. Vocês são engraçados. Eu vou esperar vocês lá no chão, né? Tchau. Você ouviu o que eu ouvi, Franzinha. Vamos fazer um show. Um show. Brinzinho, isso é demais. Eu não estou acreditando nisso. Eu também não estou acreditando nisso, gente. Ai, ai, Franzinha. Eu estou ficando muito feliz de novo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá, 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 calma. Pronto, me controlei. Não saiu o pulo. Se inscreve no canal, aqui só tem vídeo legal. Você vai se divertir, todos vão sofrer. Quem gosta de brincar, a música vai adorar. Se você é um maluquinho, então ativa o sininho. Se inscreve no canal. Yeah. Uou, a gente ficou muito rico. Ó, aqui pra você. Esse é meu. Aqui pra você. E eu já até sei o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Já volto. O que você vai fazer? Você vai ver, já eu volto. Já vai. Oi, moço. Oi, eu vou querer todos os brinquedos. Ai, garoto, eu já disse. Sem dinheiro, sem brinquedo. Ah, é? Mas eu tenho dinheiro. Olha. Quanto dinheiro. Pode levar tudo. Dá o brinquedo primeiro. Tô, 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 tô. Aê, todos, todos meus. Aí, opa. Nossa, toma aqui o dinheiro. Uhul. Quanto dinheiro. Tudo meu. Brinquedo, tudo meu. Uhul. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô.